O conquistou o público de norte a sul do Brasil há pouco tempo, mas a carreira de sucesso do cantor e compositor carioca Jorge Versilo é mais antiga. Começou há 10 anos aqui na Terra do Sol. Por isso, o cantor é apaixonado por Fortaleza. E não sou eu que estou dizendo não, viu? A confissão foi o próprio Jorge Versilo que fez ao repórter Jaime Ribeiro, no bate-papo que você confere agora. Chega de bandido pra aprender, de bala perdida pra deter, eu tenho uma ideia, você na minha teia. São 10 anos de carreira, 7 discos gravados e uma legião de fãs espalhados pelos 4 cantos do Brasil. Mesmo assim, Jorge Versilo não esconde de ninguém o carinho que tem especial pela capital cearense, até porque antes de estourar no eixo Rio-São Paulo, o Jorge Versilo conheceu pela primeira vez o gostinho, o sabor do reconhecimento e do sucesso aqui no Nordeste, em Fortaleza e em Recife também, é isso, Jorge? É isso, é interessante o que você está falando, porque esse primeiro contato com esse fenômeno, né, que você fazer uma música e depois ver pessoas que você nunca encontrou antes cantando as suas músicas, eu senti aqui em Fortaleza, mais precisamente, ouvi a música tocando na rádio, foi aqui também. E é muito especial. A primeira música que começou a tocar nas rádios aqui nos anos 90 ainda foi fácil de entender. É, é interessante, por exemplo, essa música, é fácil de entender especificamente, ela não é um grande sucesso em todos os cantos do Brasil, como é, que nem Maré, como Mona Lisa. Mas Fortaleza e Recife tem uma história especial em relacionada a Jorge Versilo, né, essa música, por exemplo, aqui é muito conhecida e eu não posso deixar de tocar. Estava na hora de gravar o DVD? O público já estava cobrando isso de você? Sim, sim, está todo mundo esperando, eu não tinha um registro ao vivo ainda, e aproveitei esse disco, o Signo de A, para a gente rodar o Brasil inteiro, numa turnê nacional no ano passado, e agora o show está bem azeitado, está bem evoluído, para a gente gravar esse DVD, que além dessas canções vão ter duas inéditas também, que é uma boa surpresa aí para o meu público. Como é que é essa relação que você tem com a cidade? Você vem muitas vezes aqui, o que você já conhece de Fortaleza? Que cantinhos, assim, quando você tem mais tempo, você gosta de ir aqui em Fortaleza? Eu peguei vários pontos, né, durante essa história toda, né, essa longa história de amor. Tinha um mirante, tinha uns bares noturnos ali do mirante. Peguei a época maravilhosa da praia de Iracema também, né, que agora está passando por momentos difíceis, mas não deixa de ser um ponto maravilhoso. Esse aqui é um, assim, dos meus prediletos, o Centro Cultural Dragão do Mar, e toda vez que eu canto aqui, parece que eu estou cantando, apesar de a gente estar no Nordeste, parece que a gente está na Europa, né? Me conduza junto a você, ou me usa do seu prazer. Me fascina, deusa com arte, menina. Me fascina, deusa com arte, menina. E é nesse ritmo que termina o Jornal do Meio Dia.